Olá a todos, meu nome é Cristiano Boaventura Brito Alves, sou formado em Museologia pela Universidade Federal do Reconcavo da Bahia. Atualmente sou mestrando no programa de pós-graduação em Museologia pela Universidade Federal da Bahia. Este vídeo tem a intencionalidade de abordar o projeto O Painel, primeiro passo para a independência ocorrido na cidade heróica de Cachoeira, da iconografia à educação patrimonial. Sou autista de grau moderado, então se vocês notaram a exercia na minha fala, é devido à minha condição. O Painel Desvejo, primeiro passo para a independência ocorrido na cidade heróica de Cachoeira, que vocês podem observar no slide, é a editoria do artista plástico e serenista, alemão, modernista, Udo Noff. O Noff está localizado no posto Nidorfo Sala, na Praça Manuel Vitorino, em frente à antiga estação ferroviária da cidade de Cachoeira, norte do Reconcavo Baiano. O Painel Desvejo, primeiro passo para a independência ocorrido na cidade heróica de Cachoeira, é a reeleitura das duas pinturas históricas do pitone heroense José Antônio Parreiras, como vocês podem observar no slide. Essas duas pinturas têm o mesmo nome, que é o primeiro passo para a independência da Bahia, que trata a batalha de 25 de junho de 1822, ocorrido na Praça da Aclamação, cidade de Cachoeira, que naquela época era uma vila. Foi a primeira batalha de independência, pela luta de dependência do Brasil. São dois quadros de Antônio Parreiras, uma se encontra na Câmara de Veradoras de Cachoeira, que é como vocês podem observar, ao lado esquerdo do slide, e a outra se encontra no Palácio Civil Branco, com a antiga sede do Veio da Bahia, em Salvador. Vocês podem observar à direita do slide. Durante a graduação, foi realizado o primeiro estudo iconográfico da pintura Azulejo, primeiro passo para a dependência ocorrido na cidade heróica de Cachoeira. E, nesse estudo iconográfico, foi descoberto que o painel de Azulejo tem proximidades com o quadro de Jornal de Barreiras e se encontra na Câmara de Veradoras de Cachoeira, como vocês podem observar no slide. Então, o painel de Azulejo, o primeiro passo para a dependência ocorrido na cidade heróica de Cachoeira, é mais do que uma obra de arte. É uma fonte documental por registrar um dos maiores e mais gloriosos e cruciais momentos da história do Brasil, da Bahia e, principalmente, Cachoeira. Portanto, através do aprofundamento do estudo iconográfico, pretendo propor ações de educação patrimonial, tornando o espaço onde está inserido o painel de Azulejo em um lugar de educação não formal, voltado para as comunidades acadêmica e Cachoeirana, principalmente pelo fato de boa parte dessa população ser pessoas de baixa renda que têm acesso limitado a museus ou instituições culturais. Também pretende ter a finalidade, através desse aprofundamento de um estudo iconográfico, desmentar as mensagens ou temas que a pintura Azulejo quer passar para o espectador através dos seus símbolos ou figuras. Um método a ser utilizado é o do historiador da arte alemão Erwin Panofsky. Este teórico divide a análise iconográfica em três etapas. Para a iconografia, identificação de objetos, como casas, edifícios, pessoas, animais, etc. E iconografia, que são identificação do tema, que é uma mensagem que a obra de arte quer transmitir para o público. E iconologia, que é aspectos subjacentes de uma nação, de uma sociedade e de uma época, crenças filosóficas e religiosas. Obrigado a todos. Aqui está o meu contato. Obrigado. 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 Obrigado.